Ninguém. Valorizem a professora de arte quando você tiver, porque a arte é uma ciência também. A matemática é importante, é claro. A química é importante, claro. Agora eu não gosto, mas é importante. Valorizem a arte porque a arte deixa-te devagar para que você consiga se harmonizar com o conhecimento e de repente você fala assim, opa, agora que eu aprendi um pouco de arte, eu tenho que entender um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de química. Isso porque ela te levou a chegar a esse consenso de que é importante ter conhecimento. Então, veja bem. Quando você adquire essa abertura de interesse por alguma coisa para te decolar, a arte é um caminho legal porque você não percebe que pela arte você está sendo induzido a aprender. E graças a Deus eu digo a professora de arte, incrível professora de arte. E ela falou o seguinte, hoje a gente vai ter um concurso, a Full Art, vai montar um concurso com o tema 100 anos de abolição. Nós queremos que você seja o poeta que vá representar a escola. Eu estava no primeiro ano no segundo grau. Eu estava com 20 e pouco exame, eu sempre fui um professor para estudar. E ela falou-me que eu iria representar a escola. Eu falei, professora, faça o seguinte, faça um concurso interno, aquele que ganhar automaticamente vai representar a escola. Ela falou, não, não faça isso. Para que perder tempo? Você vai ganhar mesmo. Ou seja, ela acreditava em voltar. E eu fiquei feliz por isso. E a gente foi para casa preocupado, porque tinha que fazer um poema. Eu não tinha nem um poema do gênero. Eu tinha muitos poemas, romance, crítica social, mas não do gênero. E eu fui abençoado porque eu consegui captar um poema. E quando eu vi que eu tinha escrito, eu chamei a minha esposa na época, e falei, não é verdade. Esse poema vai dar um concurso. Porque o título era um título muito lindo. Era, não. É um título muito lindo. Ele chama-se O Negro Raio de Luz. E eu fiquei maravilhado e feliz com essa conquista. E esse poema, ele retrata a saída cruel que os negros do passado tiveram quando foram arrancados de África. Ele mostra, em poucas palavras, o sofrimento que aqueles negros passaram ao deixarem a sua terra, ao deixarem sua família, seus sonhos, sua religião, seus credos, a sua cultura. E esse poema, eu tenho sempre o privilégio de reclamá-lo. Eu faço a maior questão de me emocionar e rever aquela cena. que aconteceu há muito tempo atrás e que foi marcante para a sociedade negra. Ele é exatamente assim. Depois da inquietação noturna, nasce um novo dia. O sol raia de uma cor que nunca vimos antes. Nos olhos dos irmãos, a tristeza é visível, aumentando ainda mais a minha agonia. No cais improvisado, estávamos todos amarrados como bichos destinados ao Senhor. Nossas forças são tamanhas. Mais frente a essas armas estranhas, eu me sinto perdedor. Som de brigões cheios de sangue, gritos, gemidos e desespero, marcaram a partida dessa viagem sem despedidas. Éramos arrancados dos braços da terra-mãe. Aqueles que tiveram a coragem de se matar para não deixar-se levar, felizmente não puderam ver os tratamentos humilhantes, as torturas insensantes a que ficamos a merecer. Dias, tardes, noites, madrugadas iam e voltavam e ao partirem deixavam sede, fome, frio e calor. E, às vezes, quando isso tudo nos faltava, tínhamos medo, saudade, solidão e dor. Éramos alguma coisa que já não sabíamos o quê. Estávamos despidos de direitos, nacionalidades e razão de ser. Felizmente ou infelizmente chegávamos onde estávamos destinados a chegar. Havia aqui algumas belezas, mas nunca comparáveis às que deixamos lá. A savana, aves, animais, a liberdade, nossa terra, a que saudade me dá. Por ti, terra estranha, fomos obrigados a deixar-me em África. Por ti tivemos de ver todo esse sofrimento e morte dos nossos filhos e irmãos. Por ti cortaram nossas raízes, impedindo a nossa evolução, implantaram em nós outros credos, outra cultura em outra religião. Se foi por ti que sofremos tanto, ó nova terra, eu rogo em alta voz a partir desse momento ser tu responsável por nós. Muito bem!